Eu quero levar uma vida Para o possessivo Ser mais cego e não ser tão impossível Mas eu me mordo de ciúme Mas eu me mordo de ciúme Meu bem me deixa sempre muito à vontade Ela me diz que é muito bom ter liberdade Que não há mal nenhum em ter outra amizade E que brigar por isso é muita crueldade Mas eu me mordo de ciúme Mas eu me mordo de ciúme 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 Eu sinto em um lugar Kimigaboku okurua selu Kimigaboku okurua selu Mas eu me mordo de ciúme Mas eu me mordo de ciúme Ciúme, ciúme Eu me mordo de ciúme Eu me mordo, eu me mordo de ciúme Eu me mordo, eu me rasgo, eu me acabo Eu faço bobagem, eu falo bobagem, eu dou fechame Eu faço recibo, eu faço cenas de amor Ciúme, ciúme Eu me mordo Eu faço bado de ciúme Eu faço bado de ciúme Legenda por Sônia Ruberti